Música Música Nós saudamos as crianças até 3 anos as mães e as gestantes com a paz do Senhor Hoje nós temos uma linda aula que Deus preparou para nós e para começarmos este momento nós vamos fazer uma oração e eu convido vocês a fecharem os olhos para orarmos ao Senhor Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus e suplicamos a ação deste sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Pedimos a Deus dá-nos libertação dá-nos vida e comunhão abençoa-nos em nome de Jesus. Amém Agora nós vamos cantar um louvor ao Senhor vamos cantar o hino Deus falou comigo Deus falou comigo Deus quer falar com você Deus falou comigo que a porta do céu é Jesus que a porta do céu é Jesus a porta do céu é Jesus Deus falou comigo Deus quer falar com você Deus falou comigo a porta do céu é Jesus a porta do céu é Jesus a mão do céu é Jesus nós vamos continuar adorando ao Senhor com um louvor que diz assim o dia do Senhor virá O dia do Senhor virá com juízo sobre todo o mal Vem depressa Vem depressa Vem depressa Vem depressa Grande vez está te esperar Vem depressa Vem depressa Grande vez está te esperar O sol da justiça nascerá Salvação e libertação Sai de O sol da justiça nascerá Salvação e libertação Saireis e anunciareis Em suas asas e na luta Vem depressa, vem depressa Em suas asas pra brigar Vem depressa, vem depressa Em suas asas pra brigar Agora vamos aprender a Palavra de Deus Vamos aprender uma linda história que está escrita aqui na Bíblia Nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 8 E nos diz assim a Palavra de Deus E disse Abraão Deus proverá para si o Cordeiro para o Holocausto, meu filho Assim caminharam ambos juntos A nossa aula hoje é sobre o sangue de Jesus E nós vamos aprender uma linda história Sobre Abraão Vejam só Abraão era um servo obediente e ele confiava em Deus Abraão tinha um filho que ele amava muito O nome do seu filho era Isaac Aprenderam? Abraão e Isaac Um dia Deus disse a Abraão que ele entregasse o seu filho em oferta ao Senhor E Abraão obedeceu ao Senhor E no caminho eles foram conversando Abraão estava dizendo que Deus ia enviar preparar um Cordeiro Então eles chegaram no lugar da adoração Abraão Abraão preparou tudo Veja só O altar Colocou as pedras A lenha O fogo E colocou Isaac Vejam só Sobre o altar Mas sabe o que aconteceu Deus providenciou um carneiro Um Cordeiro Para ficar no lugar de Isaac Deus falou assim com Abraão Abraão E quando Abraão olhou para trás Ele viu um Cordeiro Vocês estão vendo o Cordeiro? Vamos procurar o Cordeiro? Olha Onde está o Cordeiro? Ele estava aqui atrás da arvorezinha do matinho Abraão viu um Cordeiro Que estava preparado para a oferta Abraão então colocou o Cordeiro No lugar de Isaac Olha que maravilha Aquele Cordeiro foi vida para Isaac Aquele Cordeiro foi livramento e salvação para a família de Abraão Jesus é o Cordeiro de Deus Ele morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna Aquela pergunta de Isaac Aquela pergunta de Isaac foi respondida muito tempo depois Por João Batista João Batista disse assim Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é o Cordeiro de Deus Ele morreu na cruz Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue E o sangue de Jesus limpa o nosso coração O sangue de Jesus nos dá comunhão com Deus Vocês sabem o que é comunhão? Comunhão é ficar pertinho de Deus Só Jesus pode nos salvar Ele é a nossa salvação E mora dentro do nosso coração As crianças agora vão colocar a mão no coração E as mamães também E nós vamos falar onde Jesus mora Vamos dizer juntos? Jesus mora no meu coração Vamos falar de novo? Ficou muito bonito Jesus mora no meu coração Muito bem Só Jesus pode nos salvar Jesus é o Cordeiro de Deus Ele está vivo e vai voltar E um dia nós subiremos E vamos morar para sempre com Ele lá no céu Porque Ele é o Cordeiro de Deus Agora uma palavra para as mães Deus não poupou o seu único filho Para que nós e os nossos filhos Fossemos poupados do juízo e da morte espiritual Lá na cruz do Calvário O Cordeiro de Deus tomou o meu lugar O seu lugar Para que hoje Houve nas nossas casas Livramento e salvação A garantia que temos Que vamos entrar no céu É a marca do sangue de Jesus Nós descobrimos Quão precioso é o sangue de Jesus E queremos transmitir aos nossos filhos Essa herança Como mães Deus nos deu a responsabilidade De ensinar aos nossos filhos Ainda muito pequenos A prática da doutrina do sangue de Jesus Dediquemos tempo Em ensinar os nossos filhos A orar A clamar pelo sangue de Jesus Ao se levantarem pela manhã Antes de dormirem Durante as atividades do dia E fazendo assim Eles crescerão Amando a mensagem da cruz E entendendo Que só alcançarão Vida e salvação Em Jesus Cristo Crianças Nós estamos terminando a nossa aula Mas nós vamos encerrar este momento Cantando com muita alegria De todo o nosso coração O louvor Maravilha é o amor de Deus Maravilha é o amor de Deus Revelado no Calvário Jesus com nós morreu Maravilha é anunciar esse amor Pra você que hoje está aqui Vem conhecê-lo Vem recebê-lo E a alegria juntará teu ser Maravilha 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 é a salvação Não morreremos Sim, estaremos Eternamente com o nosso Deus Eternamente com o nosso Deus Maravilha 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 Obrigado.